Mano, confia! Vamos! A pôr de bebê não sobe, cara! Mano, confia! Tiago, não sobe! Salve, salve, família massa! Dia de rolê! Iago Moretz aqui na FIETA! Mais um vídeozão pra vocês! Primeiramente, você tá chegando aqui agora, seja muito bem-vindo! Se gostar do conteúdozão, já se inscreve! Fortalece aí, que a gente fortalece de cá! Beleza, família? Registrando pra vocês todos os momentos! Ainda na saga da CB1000! Então, como eu tô pegando a moto agora... Porra, eu tô fazendo a primeira viagem! Tô personalizando ela do meu jeito, mano! Tá ficando chave! Espero que vocês gostem, hein? E tamo vindo com mais um vídeozão aí, chave, pra registrar aí pra vocês! Primeira trilha que eu vou fazer com essa moto, mano! Isso aí é louco! Tamo aqui no interior de Pernambuco! Aqui é Rio Formoso, mano! Sei lá, Cucaú! Um negócio assim, eu nem sei nem onde é que é! Sei que é interior! E... É... E tamo indo agora, num local aqui, que é perto da casa da mãe do Lucas! Tô aqui com o meu parceiro Lucas Motovlog! Ele tá me ajudando aí nas gravações! Isso aí é louco, mano! Olha que doideira! Nossa Senhora! Um carro carregado de cana! Se essa porra cai uma cana dessa, o cara tá lascado aqui, ó! E tô indo hoje fazer a primeira trilha com a CB1000, né? Lucas Motovlog tá me ajudando aí a gravar esse vídeozão chave! Então, mano, já cai fortalecendo! Que eu tô metendo aí a CB1000 aí na lama aí, no mato aí, pra vocês! Então, vamos começar logo! Vamos começar logo por aqui! Deixa eu mostrar pra vocês como é que tá a pegada aqui! Se liga nessa ponte, mano! Essa ponte aqui, se o cara vacilar, fi! É um capote que o cara leva, ó! Olha isso! Deixa eu mostrar pra vocês, ó! Sai louco! Aqui é bem no meio do nada mesmo! Capaz de ter jacaré, ter bicho aqui! Bagulho louco, mano! A ponta é louca, ó! E a galera fica aqui, fi! Trabalhando aqui no meio do nada, mano! É coisa louca aqui, tá ligado? É muito buraco aqui, estrada muito seca, tá ligado? A estrada aqui é secona, véi! Se furar um pneu aqui, mano, eu tô lascado, véi! A cana ainda tá crescendo, tá ligado? No caso, quando essa cana cresce, aí a galera corta, leva no caminhão e aí planta de novo! E fica nessa, tá ligado? Essa daqui eles queimaram! Se queimou é porque provavelmente ela tava doente, tá ligado? Quando a cana tá com alguma doença, os caras queimam, que é pra não contaminar as outras! Então, eu tô gravando aí pra registrar aí, né? Mais um momento aí pra vocês! A CB1000zona louca! Se liga nesse videozão aí! Eu tô querendo aí sugestões de vocês, família! De vídeo pra gravar com essa CB1000, tá ligado? Tá difícil, né? Demais, mano! Isso aí é louco! Já que eu vou me calma, dá um pau em tu aí pra você! Tá, é doido! Mano, tu tá de boa, tu tá com a XT aí, a XT é massa! Verdade! É o que eu falei aqui, CB1000z ou XT? Porra! Cada moto mesmo, eu ponho consigo negativo! É isso aí! Quando a gente pega na BR, tu dá um pau pra eu vencer! É verdade! Só que quando chega aqui, a XT dá um coro, fi! Tá foda pra andar, tá escorregando, porque o pneu é liso, pô! Se tocar, ó! Já escorrega! Tá osso, mano! Pra andar aqui! Muita buraqueira aqui, tá foda! Tem que fechar a viseira, fi! Que essa areia secona aqui escorrega pra caramba! Vamos tentar dar uma acelerada aqui, hein! Isso aqui que eu tô fazendo é doideira! Eu vou acelerar aqui no barro! Cê é louco! Olha a XT do lugar! Foi embora, fi! Desapareceu aqui no meio do tudo! No meio do nada, do tudo, sei lá! Se tiver um buraco aqui, eu tô lascado, fi! É uma queda do caramba que eu levo! Olha a poeira que o bicho levantou! Eu tô me lascando aqui, viu! Ixi... Ai... 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 Mano do céu! Tá louco, filh! Putz! Ê, meu filho Que susto Que susto do caramba E eu vinha Eu vinha milhão também, filho Tu é doido Por isso que é perigoso, mano Por isso que é perigoso andar por aqui, tá ligado? Correndo Vê, do nada a gente deu de frente com o caminhão Do nada Deu de frente com o caminhão Isso aí, porra, é muito mal, velho Não tá ligado que a gente Veio pra procurar o carro de destruição Aqui no interior, tá ligado? Olha aqui como é louco, mano Outra trilha, eu acho que aqui é continuação Daquele rio ainda, tá ligado? Aqui é bagulho doido Passamos aí a mais de mil Ah, mais de bala É muito duro, né, mano? É muito duro, mano Tu é doido Não contou conto agora 100 e 100 Botou 110 Não contou 110 agora? Aham Bora, entra aí, entra aí Mas é duro, né, velho? Muito, muito A tua solta a mão, mano Tua bola é diferente, velho E aí Ó Tem que ficar ligado nessas curvas Porque às vezes tem Tem caminhão, tá ligado? Passando aqui Aqui foi onde meu carro atolou, lembra? Quando eu vim da outra vez Meu carro ficou atoladão aqui Eu vim com o carro rebaixado aqui Tava tudo lamaçado Essa aqui tava uma lama do caramba Chegai ficou aquela lama laranja Eu me garanto E aí, bora Bora Tu não se garante Vamos ver, família Mano Sei não, hein Não sei se eu vou conseguir não Mas só vamos tentar, né Vamos tentar Vamos ver se dá certo Acho que vai dar uma merdona, hein E aí, fiote? Porra, esse aqui eu não me garanto não, mano Esse aqui eu me garanto Tu quer ir? Não, a foda não pode não, mano Eu sumo, mano Mano Confia Vamos Mano Confia Vamos lá, vamos lá, família Vamos ver se dá certo, hein Nossa senhora É muito alto, velho É muito alto Ai, carinho Nossa, velho É muito alto Putz, e aqui não tem nada É muito alto, família Cê é louco Mano do céu É muito alto, velho É muito alto, velho É muito alto, velho Pua A minha não, velho A minha subiu falsada, fi Agora é pra descer que vai ser o bicho Nossa senhora Ó Muito alto, velho Muito alto, muito alto Caramba Parece, sei lá No vídeo pode parecer baixo Mas não é, fi É muito alto Lucas tá com a XT-660 E tá tendo dificuldade Imagina eu com a CB1000 Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai E aí, vamos morrer esse aí agora? Aham Vamos lá Vamos tentar o outro agora Ô, ô, ô Ô, ô Ô, ô Ô, ô Ô, ô Ê, filho, ô Ó, vamos tentar agora esse, hein Caramba, esse aqui também é... Esse aqui é mais baixinho do que o outro Caramba, é a dificuldade que tem aqui, fi Esse aqui é mais baixinho, né? É mais tranquilo Vamos lá Vamos descer agora É trilha com a CB1000, fiote Sem pena Sem pena e sem pano Vamos tentar vir por aqui, né? Que foi por onde eu vim Tu é doido, véi Olha lá, família, cê é louco Trilha louca com a CB1000, fi Mano, olha isso como é alto, véi A galera tá pensando que é baixo, mano Olha como é alto, fi Isso aqui é muito alto, mano Esse aqui é mais baixinho, mas ainda foi difícil Esse daqui foi... É, família, vocês viram como é que é produzido aí um vídeo pro YouTube É assim, fi, é muito trabalho Mano, a gente bateu uma foto-chave aqui Que eu vou postar lá pra vocês Isso é louco, fi Fazer trilha com o CB1000 é muito pesado Pra quem não sabe, tá ligado? Eu faço trilha de moto Já fiz trilha com a Ambrose Que é a Ambrose que eu tenho com o motor de 200 cilindrada Mas, mano, fazer trilha com 4 cilindros é osso Embora que isso aqui não chega nem perto mesmo Nem próximo ao que é de verdade uma trilha, tá ligado? Isso aqui foi só um caminhãozinho básico da trilha Coisinha pequena Só pra vocês terem uma noção da dificuldade E foi osso, véi Foi osso fazer com a CB1000 Uma subidinha daquela pequena Imagina aquela rieira mesmo que é fininha Isso aí é louco Você vai me enganchar, fi Não sai nunca mais E é isso, família Valeu você que assistiu esse videozão Tamo junto Satisfação total E algo de derrolê do Recife para o mundo todo Espero que você tenha gostado Se gostar do conteúdo Já se inscreve, fortalece daí Que a gente fortalece de cá Beleza, rapaziada? Satisfação total E é tudo nosso, família De derrolê Do Recife para o mundo todo É nóis Gostaria de convidar você Que ainda não conhece meu Instagram Gostaria de convidar você a conhecer Vai aparecer aqui na tela Iago Underline Moraes Satisfação total Registrando todos os momentos aí pra vocês Hoje pode não parecer nada Mas daqui a 4, 5 anos Esse vídeo vai fazer muita falta na minha vida Então eu tô sempre registrando aí pra vocês Tudo que acontece Tudo que rola Pra virar aqui meu diário de recordações mesmo Beleza? E é tudo nosso Satisfação total Tamo junto Dia de rolê É nóis Fui Valeu LucasMotovlog Da linha XT660 E eu aqui na CB1000 Trilhazinha de leve Só pra Brincar E é tudo nosso, hein Valeu Fui Pum Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau